Olá, estamos de volta com o nosso programa Entre Amigos, mas antes gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, ao Banese Card, à Skin, Água Mineral Indiana, Postos Presidente, Vans de Produções, Sergipe Eventos, Blog do Claudio Nunes, Hidrocar e Oculadei Hospital. Hoje eu tenho a satisfação imensa em ter aqui essa equipe que resolveu fomentar um encontro, talvez um dos maiores encontros em termos de qualidade, no que diz respeito à torcida de clubes. Os tricolores estão aqui, eles irão celebrar dia 16 de dezembro, a partir do meio-dia, no Clube da Caixa Econômica, o seu tetracampeonato. Vamos começar com um daqueles que resolveu tomar iniciativa, que foi o nosso amigo, o Sadir, que está aqui conosco, além do doutor Carlos Silva, o José Canabrava e o Newton Porto. O Said está aqui e vai dizer por qual motivo e qual o objetivo real, se é realmente esse que eu coloquei agora, em fomentar, em organizar essa torcida com o intuito de celebrar o tetracampeonato. Pois não, Said? Na realidade, o Fluminense é uma paixão de criança, que veio através de meu pai, que era tricolor também. E num momento especial como esse, do qual o Fluminense sagra-se tetracampeão brasileiro, nós não podíamos deixar de fazer esse encontro de torcedores do Fluminense, para comemorar esse título e confraternizar, não só com os torcedores do Fluminense e de Sergipe, mas com certeza de outros estados que com certeza irão participar também. Nós já estamos sabendo que estão vindo caravanas de Alagoas e da Bahia para participar dessa grande festa, porque, na realidade, o Fluminense foi campeão com três rodadas de antecedência. Então, já existe essa festa em todo o Brasil há mais de 15 dias. E, com certeza, nós vamos fazer essa festa aqui em Aracaju, para realmente fechar com chave de ouro a comemoração do tetracampeonato. Nós temos a presença aqui também de um torcedor ilustre. Aliás, ele teve o seu nome aprovado por unanimidade, numa primeira rodada fomentada, claro, por esses torcedores ilustres, que é o José Canabrava. Eles receberão a homenagem no dia do evento, na qualidade de torcedor um dos mais ilustres. Claro, que todo torcedor é ilustre. A partir do momento que você dedica uma atenção a um determinado clube esportivo de futebol, você realmente é um torcedor ilustre. Mas ele, além de ter sido cronista de esportivo, ele foi comentarista de futebol, enfim, é uma pessoa que conhece de cátedra a respeito de toda a história do Fluminense. José Canabrava, como vai? Foi bem, muito bem. Graças a Deus. E foi para mim uma satisfação enorme quando você, juntamente com o Said, com o Augusto Júnior, Samarone, Newton, doutor Carlos, resolveram agrupar essa pleia de grandes desportistas do Fluminense e promovermos os meios necessários para que no dia 16 tenhamos aqui uma bela festa com a participação de todos os tricolores que, por certo, irão comparecer e engrandecer esta festa para a comemoração de um título inédito do tricolor das Laranjeiras, o tetracampeonato brasileiro de futebol. Temos aqui também a presença de Newton Porto. Vamos saber do Newton Porto por qual motivo, a partir de que ano ele começou a torcer pelo Fluminense, se algum jogador que lhe motivou a partir de belas jogadas. Enfim, Newton Porto, como vai? É um prazer estar com você aqui, com os companheiros, amigos e companheiros também de Fluminense, de sofrimento, de alegria. E agora estamos vivendo realmente uma época maravilhosa. Mas o Fluminense tem uma história na minha vida desde que eu nasci, praticamente. Porque meu pai era um torcedor fanático do Fluminense naquele tempo em que as pessoas não tinham rádio, ficavam os torcedores todos em volta dos correios e telégrafos e o telegrafista, nos dias de jogo, gritava lá de cima, gol do Fluminense, fulano. Aí a turma gritava cá embaixo. Aí quando o outro time empatava, gol do Vasco. E era assim que se ouvia futebol, que se acompanhava futebol. Então desde essa época em que eu me conheci como gente, eu passei a amar o Fluminense e ele conseguiu fazer de toda a família uma única torcida tricolor. E ele sempre dizia, eu repito aqui, que ser Fluminense é antes de tudo a busca e o encontro da melhoria da qualidade de vida. E tem vaga pra mais gente. Não é boa saída. Esse realmente é um torcedor amealhador de outras pessoas que poderão passar a torcer pelo Fluminense. Fluminense Futebol Clube. Doutor Carlos Silva, ele estava conversando conosco aqui em off, falando a respeito de sua paixão pelo futebol. Ele disse, olha, eu torço por dois times no Brasil. é o Fluminense e o Sergipe aqui em nosso estado. O motivo preponderante, o que foi que lhe fez torcer pelo Fluminense, doutor Carlos? Começa com o meu pai, Jardim da Silva, que era Fluminense. E como saída, desde pequenininho, o meu primeiro aniversário, eu tenho guardado a foto, eu tenho tios que moram, moravam, alguns já faleceram, outros ainda moram no Rio de Janeiro. Então foi o uniforme do Fluminense, camisa, calção, meião, chuteira. E como se meu pai não achasse pouco, o bolo ainda foi o escudo do Fluminense, que eu repeti depois, quando compitei os 50 anos. Então o Fluminense vem desde o nascimento, com essa paixão do meu pai, junto com o Sergipe, paralelo. Se você me perguntasse hoje, o que você torceria se eu jogasse Sergipe Fluminense? Eu torceria para ser 2x2, ou 1x1, porque eu via ir a vibrar com o gol dos dois lados. Se bem que em uma peleja, dependendo do... da gente, de uma sessão e tudo, você dependeria pelo Sergipe. Mas a paixão do Fluminense é antiga, eu sempre pude acompanhar o Fluminense, não soltou na época do telégrafo, já peguei um pouquinho do futebol, mas a gente ficava ansioso, a Rádio Globo, o antigo Luciano Alves, de manhã, ele passava as coisas do Fluminense, e gosto muito do cinema, e escolhia o cinema do que o antigo Canal 100 passava. Canal 100, é verdade. Os gols do Fluminense. Então, sempre a gente ia atrás do Fluminense, e aí passamos boas épocas, mal bocado, mas acredito que a década de 2010 a 2020 será do Fluminense. porque nos últimos quatro anos já ganhamos três títulos nacionais, uma final, ganhamos uma Copa do Brasil, fomos vice-campeão da Libertadores, campeão do Brasil, vice da Sul-Americana, campeão carioca esse ano, e de novo campeão brasileiro. Estou muito, acreditando muito nessa gestão do Fluminense, nessa parceria, que o pessoal fala muito que a Unimed ajuda muito o Fluminense, mas a Unimed se ajudou com o Fluminense. Em 1999, quando ele aderiu ao Fluminense, por ser Fluminense, ele tinha 600 mil usuários. Hoje ele tem 6 milhões, mais da metade da população do Rio de Janeiro. Então, Unimed ganhou muito com o Fluminense. Acabou de inaugurar um hospital de ponta, em pleno Copacabana, na Rusqueira Campos. Então, tem um retorno do lado, é uma parceria. É uma parceria. E o nosso presidente, que é uma pessoa muito séria, melhor advogado militarista do Rio de Janeiro, e como eu frequento, de vez em quando as Laranjeiras, pode ver as melhoras. Ela está na sala de troféus, modelo do Real Madrid, quem não conhece, vale a pena, até torcedores de outros clubes, vale a pena ir lá. Tem uma coisa assim que você não imagina. Nas Laranjeiras. Nas Laranjeiras, que um clube tem uma sala de troféus. Com a história do clube, você passa a mão, escolhe o ano, aparece o ano, aparece os gols, você veste a camisa. Muito bonito. O salão de festa funcionando, o restaurante, o bar da Brahma. Então, estamos estruturando a equipe, e o mais importante, se mantendo, não é que eu lembrava, o mesmo elenco, com o mesmo treinador. Que futebol, é isso aí. É manter a base, e acredito que, por um longo tempo, vamos ficar, vamos botar mais, dois, três, quatro estrelas, nesse peito aqui. Daqui a pouquinho, voltamos ainda, com esse bate-papo aqui, amigo, com essas pessoas notáveis, esses torcedores ilustres, pertinentes ao primeiro encontro, de tricolores, em Sergipe. Daqui a pouquinho voltamos, nos aguardem. Sou tricolor de coração, sou do clube tanto...